Bom, a nossa equipe de reportagem recebeu uma reclamação de uma moradora aqui do município de Rondimora, de acordo com ela, aqui no cemitério, próximo cemitério, há entulhos jogados. E outro questionamento dela também foi sobre o muro aqui na parte de trás. A gente vai conversar com a Luzineia Novaes, que faz parte aqui do cemitério, que é servidora aqui no cemitério, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Durante o ano todo, eles fazem reformas, eles constroem. Quando é limpeza para finados, a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obras, já vem com a equipe, onde são responsáveis de retirar, fazer a retirada desses entulhos. É esclarecendo à população que o nosso cemitério já está nos últimos dias contados, como todo mundo já sabe, a gente está aproveitando os corredores, como a população já sabe. Então, acredito eu que a preocupação maior na gestão agora atual seria a área para o cemitério, para se mudar para o cemitério, para depois vir o pensamento de construir um muro e pensar no cemitério daqui. Quanto à limpeza aqui dentro, vocês sempre fazem, constantemente? Sim, a equipe do cemitério é pequena, porém você pode olhar as quadras, tem gente capinando, os servidores do cemitério municipal estão capinando. A responsabilidade de limpeza, de organizar as quadras são nossas, né? E você pode verificar que estão capinando. Porém, esse mato também, que no caso você mencionou e teve reclamação, faz parte também da equipe de obras, que quando vem para cá, para o bairro, aí eles aproveitam e fazem a limpeza no fundo do cemitério do mato. Quanto aos entulhos que jogam ao redor do cemitério, não tem como vocês controlar isso, porque não são vocês, aí já é a população. Sim, a gente pede encarecidamente a população que mora ao redor do cemitério, que joga os seus entulhos em um ambiente apropriado.